Ele é ator e diretor. Começou a carreira muito jovem ainda em Barra Mansa e depois conquistou o mundo. Participou de novelas, filmes e hoje dá aulas de teatro e de cinema aqui em Barra Mansa. Produz festivais de teatro e de cinema e nós vamos conhecer o Danilo Calegari aqui no Perfil Barra Mansa. Comecei a minha carreira no teatro no extinto grupo de teatro UBM. Com o nosso diretor Ronaldo Daniel. Comecei de 16 para 17 anos lá, até os meus 20, 19, 20 anos fazendo parte do grupo. Logo em seguida eu me mudo para o Rio para poder buscar uma qualificação melhor e maior na minha carreira. Começo fazendo primeiro o bacharelado em teatro, me formo. Depois do bacharelado, a minha carreira como ator começa a andar um pouquinho mais. E eu também procuro a licenciatura porque a partir do bacharelado eu comecei a dar aulas em Barra Mansa, no Sesc. Foi a primeira entidade que me abriu as portas para que eu começasse a minha carreira como diretor e como professor de teatro. Eu tenho muita gratidão ao pessoal do Sesc e Barra Mansa por isso. Logo ao fim do contrato, o grupo de atores que faziam parte da oficina, das aulas lá no Sesc comigo, sentiram necessidade de que a gente continuasse com o trabalho, de que o trabalho evoluísse. A companhia ainda não tinha uma sede própria, a gente ficou rodando por Barra Mansa, conseguiu alguns apoios. Ficamos um tempo no clube municipal, depois fomos para o PAC. Até que a prefeitura de Barra Mansa, na época, se deu o espaço do Tulias para que a gente usasse como sala de ensaio. Ficamos mais ou menos um ano e meio e nesse período, aí sim, eu comecei a sentir necessidade da companhia ter a sua sede própria. Procurando espaços por Barra Mansa, encontramos esse aqui no Ilha Clube. E hoje, aqui no Ilha, a gente já tem quatro anos na nossa sede própria. Em Barra Mansa, eu já vou para quase dez anos dando aula aqui, como diretor da companhia Calegari. Como ator, graças a Deus, a primeira emissora que me abriu as portas para que eu pudesse fazer minha primeira participação em TV foi a Rede Globo, onde eu fiz minha primeira participação em Amor à Vida. A partir daí, fiz trabalhos na Rede Record, fiz trabalhos no Netflix, gravei um filme chamado Operações Especiais. E devagarinho a carreira vai se encaminhando para que eu consiga viver do sonho de trabalhar com aquilo que eu amo, de trabalhar com aquilo que eu estudei, que eu me preparei. E Barra Mansa é a minha cidade, Barra Mansa é a cidade que eu amo, é a cidade que eu escolhi para continuar seguindo com o meu sonho de trabalhar só com teatro. Então, a companhia hoje me possibilita isso, os atores que hoje fazem parte da minha companhia me possibilitam continuar com esse sonho, porque são dedicados, são amorosos, são profissionais, são atenciosos. E eu tenho certeza que aqui a companhia hoje vai formar grandes profissionais, grandes artistas para o futuro, que ainda vão dar muito orgulho para a nossa cidade, ainda vão dar muito orgulho para o teatro, para o cinema, para a publicidade. O festival de cinema que é produzido pela companhia, a nossa ideia era passar toda a responsabilidade para os atores, ou seja, os atores roteirizam, produzem e atuam nos filmes. Além disso, dentro dessa produção, os atores vão atrás de uma equipe para filmar o filme, eles vão atrás de locação, figurino, maquiagem, ou seja, os atores ficam completamente envolvidos 100% no trabalho. Esse é um festival que eu, Danilo, tenho muito orgulho de produzir aqui na companhia, porque dá muita liberdade e autoridade para que os atores façam aquilo que eles realmente curtem fazer, que eles trabalhem com o assunto que eles querem muito trabalhar, e que eles trabalhem em cima de um tema que é agradável e que é divertido para eles. Então, o festival de cinema é um trabalho que eu tenho muito orgulho de produzir aqui na companhia, assim como o festival de teatro, que esse ano a gente vai ter o prazer de, pela segunda vez, montar um texto de um cara que eu tenho como uma referência para os nossos trabalhos aqui, que é a Ariano Soassuna, que já tínhamos montado O Santo e a Porca, e agora a gente monta O Alto da Compadecida. E agora a gente vai ter o prazer de, pela primeira vez,